Diz pra mim, o que fazer para te conquistar? Te percebo em qualquer lugar, namorando em meu pensamento. Diz pra mim, qual caminho eu tenho que seguir? Pra falar do meu imenso amor, e parar de sofrimento. O amor é tudo, acende a vida, deixa o tempo mais bonito. A gente sonha, a gente busca o infinito, se sente leve e tem vontade de voar. E eu te procuro, porque existe essa loucura no meu coração. Como eu queria dividir contigo essa visão, e com a força do meu peito quando eu te falar. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Diz pra mim, o que fazer para te conquistar? Diz pra mim, qual caminho eu tenho que seguir? Diz pra mim, qual caminho eu tenho que seguir? E parar de sofrimento O amor é tudo Acenda a vida Tem que ouvir o mais bonito A gente só olha Que me busca o ego E não deve ter vontade de me ajudar Não te pago O que é que tem essa loucura no meu coração Como eu queria de mim E contigo essa emoção Com a força do meu peito Quando eu te ver Te amo, te amo, te amo E contigo essa loucura no meu coração